Fala moçada, bom demais? Como é que vocês estão? Trazer mais um vídeo aqui da Ranjona Postei o vídeo lá semana passada do espaçador O pessoal ficou... O pessoal curtiu pra caramba Realmente ficou bem chique Então eu vou trazer um vídeo hoje aí dando uma lavagem nela Vou dar uma detalhada nesses pneus aí pro escritinho branco dar uma... Uma mostrada mais bonita Dar uma valorizada nele, né? Ficou bem bacana Comenta aí o que vocês acharam Depois eu vou trazer um vídeo dela limpinha E vou mostrar o que eu uso também Vou fazer só a parte de fora dela aqui Não vou ficar detalhando muito Eu não sou esses caras chatos de limpeza de carro Tem gente que é exigente demais Com isso eu não sou Eu pego o carro pra mim pra usar mesmo Já gostei muito mais de pegar e eu mesmo lavar e eu mesmo fazer Ativamente eu não tô fazendo muito isso Mas hoje eu resolvi dar uma geral por fora aqui Tá até limpa Só empoeirado, um pouquinho Suja só Muito pouco Mas aí eu vou passar um... Os produtinhos que eu tenho aí Vou focar aqui no pneuzão pra dar uma valorizada Vou mostrar ali o que que eu uso Esse aqui é o shampoo que eu uso O Detmol Ele realmente tira Ele é meio que desengraxante Tira gordura Ele é muito bom O pessoal usa também pra moto, de trilha Ele funciona bem Porém assim, tem que diluir bastante No caso ali que tá... Não tá tão sujo Eu vou fazer isso aqui, ó Uma parte em 100 partes de água Então assim, nem vai dar muita espuma não Esse aqui eu comprei quando eu fui no Paraguai Do pneu Vou mostrar pra vocês ali como que fica E esse aqui, ó Eu comprei tem muito tempo Comprei lá nos Estados Unidos Ele é tipo uma estopa Que vem com um produto aqui dentro A hora que eu for passar ali eu mostro pra vocês Esse aqui é pra passar em cromado, né? Aquelas duas buchas ali Eu uso pra caixa de roda pneu Não fico passando nem perto da pintura Esse aqui também é pneu E esses dois paninhos aqui Que é novinho Que é as microfibras Que eu vou passar na pintura do carro Eu falaram também Pra limpar esse pneu Ver que tá bem Agarrado a sujeira mesmo E o branquinho O escritinho não tá branco Ele tá encardido Olha isso aqui Aí me falaram pra usar WD40 Então eu vou fazer esse teste aqui Pra ver se realmente limpa E deixar isso aí brilhando Tem essa maquininha também Que eu não falei dela Tenho ela há muito tempo A melhor marca que tem que eu acho Que é a caixa Bom que o pano já combina com a bermuda É isso aí 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 Pronto Pronto Ó Ó É isso aí Aparentemente 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 Tá saindo Tá saindo É um encardido Não sai fácil não Aqui ó Parece que já meio que Tingiu a O escritinho Diferente do BF É mais fácil de limpar Esse aí É meio Bem enjoadinho Mas eu vou terminar Aqui Vou mostrar o resultado Parece que vai melhorar Pessoal Pra atualizar vocês Não funcionou Você vê que Esse aqui ainda tá pior Tá mais encardido ainda Vou secar A canonete Porque o sol já meio que Secou ela Senão vai ficar manchinha Já passei um getmol Aqui direto Sem diluir Olha lá Como que tá Meio que querendo soltar A sujeira Mas é sofrido aqui Solta o quente De dar Pensa num serviço Joado Vou jogar uma água Pra ver Ele deu uma leve Desencardido No pneu Mas não limpou 100% não Aí é o seguinte Pra limpar a mesa Tem que ficar esfregando Isso aí uma hora Aí eu Pra mim aqui já tá bom Aí pessoal Esperei secar bastante O pneu Carro em si Mas olha lá Não ficou bom Tá limpo Mas ele tá manchado Mas eu vou deixar ela ligada aqui Eu vou mostrar pra vocês Do jeito que ficou Igual eu mostrei no último vídeo Olha ele não pega O para-choque Eu posso estersar Com a manhã de escoda O que ele não pega Olha lá Tá limpo Os 38 milímetros É O ideal pro projeto 50 ficaria Já Ficaria bonito Mas aí ficaria exagerado Vou fazer em uma roda O cheirinho é bom Eu gostei do resultado Como é que valorizou Eu acho que ele é prova D'água também O que eu falei Parece uma lã de vidro Ela vem com uma pasta Pra passar aqui Por exemplo Com cromado Tem que limpar ele primeiro Mas eu vou fazer só um teste Pra vocês verem Depois eu vou Fazer o detalhe Essa aqui tá preta Limpa tudo Mas aqui Como é que sai sujeira Vou correr porque eu solto E ir embora Eu vou fazer um vídeo dela Ali fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achei que ficou top demais da conta. Fiz um 360 aí pra vocês terem uma ideia de como que tá o ranjão. Encerrando por aqui, pode ser o último vídeo dela, mas também pode não ser. Se não for, o próximo vídeo é de mais um upgrade top que tá vindo com ela. Valeu. Até mais.